E agora, sim, a gente tá vivendo um momento tão especial que eu queria te dar um presente. Que lindo, chubiruba! Uma coleira, Jéssica! Sim, uma coleira da fidelidade. E pra que eu vou usar isso aqui, Jéssica? É pra todo mundo saber que você é fiel a mim. Jéssica, por que a minha coleira é uma coleira de cachorro e a sua, esse colarzinho aí? Porque colar tem vários modelos, modelos coleira e esse é o modelo coleira feminino. Ai, será que tem da minha modelagem? Tem, tem bambolê com certeza. Peraí só um minutinho. O que que é isso, gente? Sua mágoa tá guardada aqui. Ah, é. Exato. Não vai ver.